Aqui conversado no workshop 5G, possibilidades novas com essa nova tecnologia, você chamou a atenção que apesar de uma tecnologia que se fala muito em latência baixa, o satélite pode ser uma alternativa. Por que isso é possível e como é que tecnologicamente seria possível? Bom, o satélite é sempre uma opção interessante para aquele caso onde a infraestrutura terrestre não está disponível ou ela é limitada. A questão da latência é sempre uma barreira, nesse caso, porque o sinal tem que subir até o satélite e descer. Então o percurso é muito longo e isso introduz uma latência de pelo menos meio segundo. Mas isso a gente pode contornar trazendo parte do núcleo da rede 5G para rodar dentro da EPC, dentro da GNODB, lá onde o usuário está localizado. Então com isso, a informação de baixa latência é gerada em um dispositivo próximo à estação radiobase e ela é consumida pela aplicação dentro da estação radiobase. Então a gente não precisa mandar essa informação pelo satélite para que ela seja consumida na aplicação. Uma coisa que você comentou é essa coisa do homing de aplicações, ou seja, as aplicações também acompanham o usuário. Como é que é essa mudança? Então, a questão da latência também é importante nesse aspecto. Então imagina que você tem ali um conjunto de estações radiobases e você esteja se locomovendo por elas. Se você muda de uma estação para outra e você tem que mandar essa informação para o núcleo da rede toda vez, você vai esbarrar novamente na questão da latência. Então você tem que consumir essa informação rapidamente próximo ao usuário. Então a melhor forma de fazer isso é fazer com que essa aplicação migre de estação radiobase e estação radiobase à medida que você se desloca no espaço. Esse aqui é o grande desafio na questão de alocação de serviços de núcleo da rede em estações radiobases com mobilidade. Isso é possível imaginar um horizonte temporal para que isso seja realidade em latências mais próximas da demanda atual? Hoje o 3GPP está trabalhando forte nessa questão. Então a gente tem aí a próxima entrada do padrão, que seria o release 16, endereçando questões que vão levar à questão da IoT massiva e à redução da latência. Então acredito que num cenário de 3 a 4 anos a gente já tenha esse serviço disponível para a população. Uma outra questão que eu vou te falar agora. Falando 5G e tal, como é que a gente conta, o que a gente pode dizer para as pessoas do que o 5G trará de benefícios? Que diferença isso pode fazer na vida das pessoas? A grande questão do 5G é essa desruptura da questão do aumento da vazão. Até o 4G a gente só procurava aumentar a vazão e a capacidade da rede. O 5G vai trazer isso também, mas além disso a gente vai criar novos serviços, como por exemplo a questão do IoT, internet das coisas, conectando tudo e todos. E também a questão da redução da latência, que vai permitir o aumento da produtividade do setor industrial, a indústria 4.0. Então esse conjunto de novas aplicações é que vai revolucionar o modo como a gente usa hoje as redes móveis.